O vice-presidente da república, que também é ministro da indústria do comércio, está desenvolvendo como ministro estudos e pretende de fato dar andamento sobre a indústria farmacêutica, a indústria da produção de insumos, por exemplo, para vacina e outros medicamentos e que isso possa estar em todos os estados do país para ter uma integridade nesse plano de ação para o reestabelecimento da nossa indústria. Então, eu me lembrei de um produto, Jaborandi, existente lá na nossa floresta dos cocais, na região de Parnaíba, e levei para ele, dei explicação sobre a pilocarpina, que embora há diminuição no receituário dessa substância que serve para a pressão intraocular, mas tem outras finalidades também, como no cosmético, para pele, tratamento de acne, peles oleosas, prevenção de calvície e, quem sabe, outras finalidades que possam estar essa substância fortalecendo o receituário médico. E também a economia do... Sim, a economia, né? Promover lá o estudo e, além disso, criação de indústria. E, evidentemente, que eu não falei somente disso, mas aproveitei para que pudéssemos estar levando... Obrigado.